Aplausos 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 Por um momento em tua presença Por um instante de tua amor Por um destino de tua glória Por um minuto nada mais Tudo daria, não importaria O que tenha que passar O que tenha que esperar Tengo hambre de ti De tua presença De tua fracassia De tua poder Hambre que duele Que debilita Que desespera Por ti Por um momento em tua presença Por um instante de tua amor Por um desejo de tua glória Por um minuto nada mais Todo daria, no importaria O que tenha que passar O que tenha que esperar Tengo hambre de ti Por um minuto nada mais De tua presença De tua presença De tua fracassia De tua presença Por um minuto nada mais Tengo hambre de ti Oh, 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 oh Hambre de ti Senhor Por um minuto nada mais Oh, 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 oh Tengo hambre de ti